Eu queria fazer um barulho lá no morro Eu queria fazer um barulho lá no morro Lá no morro eu queria fazer uma divisão Tirar quatro notas que servem para o cavaquinho Deixando o resto para o violão É verdade que a turma quer fugir de mim Eu não pensava ser tanto odiado assim E veio a dor e a paixão Meu consolo é o meu violão Eu queria fazer um barulho lá no morro Lá no morro eu queria fazer uma divisão Tirar quatro notas que servem para o cavaquinho Deixando o resto para o violão Eu queria fazer um barulho lá no morro Lá no morro eu queria fazer uma divisão Tirar quatro notas que servem para o cavaquinho Deixando o resto para o violão É verdade que a turma quer fugir de mim Eu não pensava ser tanto odiado assim E veio a dor e a paixão Meu consolo é o meu violão E veio a dor e a paixão Meu consolo é o meu violão Só queria fazer um barulho lá no morro Só queria fazer um barulho lá no morro E aí